Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Em menos de uma semana tivemos mais outro ataque contra um sacerdote na Nigéria. Desta vez, o padre Josef Cato, mais conhecido como Big Joy, foi atacado por um grupo de 20 extremistas islâmicos. Ele estava na sua casa e de repente chegou em um ônibus, 20 terroristas. Um sacerdote, que tem 59 anos, explicou até que naquele dia ele estava na reitoria. Por volta das meias de 20, ele ouviu barulhos, cachorros e alguns tiros. E até que ele se notou que estava em uma situação de extremo risco. Com segurança, na defesa, acabou até morrendo, trocando tiro com esses terroristas. E ele foi salvo, além de graças a Deus, a população, seus paroquianos. Eles se juntaram para repelir o ataque contra este sacerdote. Ele até comentou, naquele momento, pensei que era minha vez. Eu ainda estava dentro de casa e realmente não sabia o que estava acontecendo lá fora. Só continuava escutando os cachorros que estavam na entrada principal. Os terroristas não puderam entrar por ali e tentaram quebrar as janelas para entrar na reitoria. E ele continuou. Como não puderam entrar, os vizinhos vieram em grande número e os terroristas foram embora. Graças a Deus e também a estes leigos corajosos, o padre está sã e salvo. Souberam defender o sagrado, souberam defender a vida deste sacerdote. Que aliás, ordenado 32 anos e serve a cerca de 2.500 fiéis na sua paróquia. Ele também disse que não tem medo algum. Diz que isso é o tipo de coisa que levou Jesus a morrer na cruz. E ele ainda disse mais. Tudo que posso dizer é que o nosso Deus está no seu trono, vendo tudo o que está acontecendo aqui. Eu sou um testemunho vivo do Senhor. Poderão me matar, mas não poderão comer o meu corpo. O padre, ele deixa uma mensagem clara. Uma mensagem que todos os cristãos não devem ter medo. Que devemos enfrentar de cara esses terroristas e também essas pessoas que escarnecem de nossa fé. O tanto de pessoas por aí que na mínima ameaça dessas pessoas, desses escarnecedores, desses assassinos, já tem medo. Devemos ter coragem. Esse padre, ele faz um trabalho imenso, imenso espiritual e também social nessa região. Essas pessoas estão pensando que ele está se metendo em política. Ele deixou claro aqui que ele não se mete em nada de política. Ele é apenas um padre. Nós vemos como é esta perseguição cruel, covarde, que estes sexistas fazem contra a nossa santa igreja, contra nossos padres, os leigos. Na Nigéria muitos morrem. E o governo não está tomando as medidas cabíveis. Mesmo nós aqui do Brasil vamos chiar, vamos alertar sobre esta perseguição. O mundo todo e também ressaltamos a importância que tem podermos nos defender, podermos ter algo para se defender. Ressalto aqui a importância de ter com o que nos defendermos. Estes leigos estão de parabéns. Usaram corretamente os seus meios para poder defender este padre. Rezemos pela igreja na Nigéria, por toda a África e por todo o mundo. A igreja é perseguida e esquecida pelos globalistas. Esquecida nas atas de defesa da vida. Oremos. Vamos juntos orar pela nossa santa igreja. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém.